Estamos de volta e você que tem do outro lado louco por uma promoção, por uma economia, porque a maré não tá pra peste, tem que fazer economia mesmo. Mesmo a sua dica que eu trago pra você agora é o Economiza Manaus. Na realidade, quem vai trazer é a Thaís Magalhães. Fala aí, Thaís. É verdade, Marcia, porque como você economiza Manaus, adora relaxar. Por isso, oferece a oferta só no economizamanaus.net. Um dia na pousada Cirandeira Bela, em Novo Arão, de R$240,00 por R$160,00. Nessa oferta, você fica na Alca Queen, com café da manhã incluso para duas pessoas. Quer mais? Além do café da manhã, também tem trilha, sauna e uma paisagem linda. Então, não perde essa oportunidade. Também temos descontos na Alca Queen, que também é para duas pessoas e com café da manhã incluso. Então, acesse economizamanaus.net e garanta o seu cupom gratuitamente. Pra lá vai? Eu vou nesse fim de semana ou no próximo. Ou no feriado. Tem feriado aí, né, nega? Tá bonita. Obrigada, Thaís. Até mais. Olha, você que tá aí do outro lado, vamos embora agora mudar o assunto. Quem te acabou de ser com essa belezura que a Thaís aqui sabe que o nosso programa da comunidade tem flores, mas tem espinho também. Olha só que notícia triste que eu vou trazer pra você. Na madrugada de hoje, um homem matou o próprio pai com uma pedrada. Foi lá no João Paulo, zona leste da cidade. Quem saiu cedo hoje pra fazer essa reportagem e trazer pra gente essa informação foi o Bruno Fossê, que é ele que traz os detalhes pra gente aqui na tela. Bruno? Olá, Márcia. Pois é. O crime foi nesta casa, aqui na rua Gergelim, do João Paulo, na zona leste de Manaus. Foi na madrugada desta sexta-feira. Daquian Lima estava bebendo em um bar, quando foi roubado. Veio pra casa e começou a fazer baderna, de acordo com a vizinhança. Ele começou a brigar, começou a fazer aqui uma grande confusão. Segundo a polícia, uma vizinha ligou para o pai de Daquian, o seu Gustavo Lima, de 58 anos, que morava no ramal do Brasileirinho, e veio até o encontro do filho. Nesse encontro, Márcia, houve uma discussão. Foi aí que o próprio filho tacou uma pedra no próprio pai. O seu Gustavo veio a falecer próximo ao carro dele, aqui nessa esquina da rua Gergelim. Segundo o ML, foi diagnosticado, Márcia, traumatismo craniano. O seu Gustavo deixou dois netos e uma esposa. O filho ainda está foragido, o caso foi registrado no 14º DIP. Por aqui, ninguém fala sobre o assunto, Márcia. Estão todos com surpresa, com o fato, até porque, segundo a vizinhança, que conversou com a nossa equipe antes das nossas gravações, Márcia, sem a bebida, Daquian era uma ótima pessoa. Mas depois que bebia, ele ficava agressivo, começava a atingir as pessoas aqui na vizinhança. O caso, repito, foi no 14º DIP registrado. E aí a polícia está atrás do filho que matou o próprio pai a uma pedrada. Segundo o ML, registrou aí, traumatismo craniano. E o que a gente vê aqui, na rua Gergelim, são dois carros. Um do filho, que vai continuar aí, né, aprontando ou não. E um carro de um senhor, que veio só acalmar o filho e acabou morrendo. Bruno Fonseca, parou agora. Fim dos tempos, viu, minha gente? O que a bebida não faz? Se tem alguma coisa na sua vida que lhe faz mal, que faz você sair do eixo, que faz você ser uma pessoa pior, tire essa coisa da sua vida. E essa coisa pode ser uma pessoa, pode ser uma mulher, pode ser um amigo, pode ser o vizinho. Se qualquer coisa que está ao seu redor está te fazendo ser uma pessoa pior, está te fazendo se tornar uma pessoa pior, tire isso da sua vida, porque não vale a pena. O Denis da Kian era uma pessoa boa, sem bebida. Mas o Denis não conseguiu identificar que a bebida ele fazia mal e fazia ele virar um monstro. E agora o Denis é procurado por homicídio do próprio pai. Parricídio, tem até um nome específico no nosso Código Penal. Parricídio. Ele cometeu o homicídio do próprio pai e agora ele é procurado. A bebida passa o efeito. Ele deve estar agora se perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Esperamos que esteja. Vamos para a ilha? Vamos lá para Parintins. A polícia prendeu uma quadrilha por arrombamento de lojas e mercadinhos em Parintins. E a quadrilha era formada por menores de idade. Vamos aos estúdios de Parintins, do Agora Parintins, com Tadeu de Souza. E a Eric conta a história para a gente, Tadeu. Três menores foram apreendidos, são acusados de integrar uma quadrilha que vinha realizando arrombamentos em lojas e supermercados na zona sul da cidade de Parintins. Na tela do Agora. Três menores estão apreendidos na delegacia interativa de Parintins. Eles são acusados de integrar uma quadrilha especializada em arrombar lojas e supermercados. Eles conversaram com a nossa equipe. O que vocês levaram de lá, tu lembras? Não. E essa TV aqui estava com quem? Não estava comigo na nossa TV, não. Não, mas é de lá no supermercado, não é? É, mas está aí. E quem levou essa TV? De vocês três, quem que estava com a TV em casa? Não sei não, não sei. É a polícia que sabe. Tu sabe. Conta logo. A casa caiu. A casa caiu, mas... A casa caiu, mas... Quantas vezes você já viesse para cá? Só um. Com essas duas? Nós voltamos na próxima segunda-feira com o Resumo Policial no final de semana. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Mais uma vez a gente vê o menor na criminalidade, o menor cometendo atos infracionais, o menor sem educação. E num programa como esse que a gente tratou hoje tanto de educação, nós falamos tanto de educação e eu costumo fazer uma brincadeira que eu digo que fora da educação não há salvação. Ninguém que está fora da escola tem um bom destino. Ninguém que está fora da escola tem uma boa sina. Então é muito importante que os menores, que os pais tentem manter seus filhos na escola, segurar os filhos na escola para evitar que os filhos fiquem desviados do caminho como esse que a gente trouxe agora para você. São 12 horas e 18 minutos. Vamos lá porque tem notícia boa aqui, né? Que programa está assim hoje, né, Bruno? De vez em quando a gente tem que trazer aquelas notícias que incomodam a gente, mas que a gente tem que dar, mas tem notícia boa também, Bruninho. Respirar e ficar sem respirar. Agora a gente vai dar uma respirada. Olha só, domingo, dia 12 de novembro, vai ter muito som no 092 com o evento Sunday Party. E a festa começa a partir das 18 horas com muita música eletrônica, funk, reggaeton e muito dance. Primeiro lote, 20 reais. Aí, olha, minha gente. E a pista está a 30 reais. Olha a VIP, olha só que bacana, hein? Mais informações você pode ligar nos números 99528-5880 e no 992-77-21-28. Também tem o 9949-74-623. Temos três pares de ingressos para sortear. Liga aqui para a gente no 3307-3950 e os três primeiros vão aí ganhar. É só deixar o nome para a nossa produção aí, tá bom? Liga para cá. Bora lá dançar, hein? Márcia, já está aí, né? Tem coisa boa que eu sei. Conta para a gente. Bruno, você tem dores nas pernas? Não, né, Bruninho? Mas tem muita gente que sofre com dores nas pernas, com aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes. Então você precisa de varicel comprimidos. Apenas um comprimido ao dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorróidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana comecei a sentir os resultados. As dores sumiram. E hoje eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu? Varicel acaba com as dores. E acaba com aquela sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, você vai associar, olha aqui, olha. Varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Obrigado, Márcia. 12 horas e 20 minutos nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com muito mais notícia de polícia aqui no programa. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho